Em rondas pela região do Pascual Ramos, aqui em Cuiabá, a polícia prendeu um rapaz com uma moto clonada. Agora ele vai responder pelo crime de receptação. Fernando Moreno, é com você. Ele foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, ali na região do Pascual Ramos. Ele estava tocando esta moto aqui, segundo ele pagou 3 mil reais na moto. 3 mil reais. A moto não tem retrovisores. Isso aqui já é de malandragem, né? O cara sabe que ele não pode andar sem retrovisor. Depois, olha só a pintura dessa moto. A moto foi pintada no rolinho. Roxa. Depois, tem uma logo aqui da Honda. A polícia averiguou o seguinte. Essa placa aqui não pertence a ela. A moto está clonada. Possivelmente um produto de roubo. A placa aqui não é desta moto. Essa placa dá em outra moto também roxa. O Wilson disse que pagou 3 mil e que ele averiguou a placa, mas aí não averiguou o chassi, não averiguou o número do motor, nada. O Wilson, com essa cara de menininho aí, diz que é mecânico, de caminhão. Aí foi indagado para ele, por nós, onde é que é a oficina de caminhão. Aí quando perguntou onde é a oficina que você trabalha, ele virou as costas na hora. Porque aí já sabe que está mentindo. Está dando um 7-1 para cima da polícia. Para dar um de garotinho, menino inocente, que comprou a moto, pagou 3 mil reais. Ora, quem pagou 3 mil reais? Quem tira 3 mil reais hoje para comprar um bem, um veículo? E não vai averiguar esse veículo a fundo, porque 3 mil reais a gente não encontra em qualquer lugar. Não é capim. Aí o cara vem com essa para cima da polícia, que comprou, não sabia de nada. Infelizmente vai dar 180 a receptação. Mas que isso aqui é um produto de roubo ou furto, com certeza. E a polícia militar recolheu a moto. Primeiro que ele está tocando a moto, né, por aí, sem os retrovisores. Para começar não pode. Aqui já é uma multa. Depois a polícia vai fazer a averiguação. Vê que a placa da moto, ela dá em outra moto. A moto está clonada. E ó, a polícia foi boazinha com ele. Não pôs nem algema nele. Está recolhido para a cadeia, por enquanto. Vai dar receptação, parece que não tem passagem. Mas isso aí não é exemplo. O exemplo é qualquer coisa, uma bicicleta que você for comprar, peça nota fiscal. Um veículo, antes de pagar, vá fazer toda a checagem para você não cair no conto do vicário. É mais vezes do Roberto Garcia, Fernando Moreno, para o Cadê Neles.